Depois do show ela me puxou para o canto E perguntei, baby, qual eu tenho chupando E ela disse, me leva pro melhor canto Que hoje quero te fazer Huawei, Huawei, Huawei E ela disse, me leva pro melhor canto Que hoje quero te fazer Huawei, Huawei, Huawei Danço, não canso, já quero bolhar Danço, não canso, já quero matar Danço, não canso, canso, canso Continue praturrer, danço, canso, já quero matar Danço, não canso, já quero matar Dializar, não canso, já quero matar Danço, não canso, já quero manipulate Danço, não canso, já refuses Ei, ai, DJ pessoal JAK apertura Issatudo para fazer Huawei, free I postarangen Transcrição e Legendas Pedro Negri